Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Jurno do Wikimovimento Brasil e hoje nós vamos fazer um tutorial de carregamento básico de arquivos para o Wikimedia Commons. Muito bem, então conforme tarefa proposta como atividade deste módulo, nós vamos fazer o carregamento de um arquivo para o Wikimedia Commons. Então eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Vocês estão vendo a página inicial do Wikimedia Commons. Note que ela está em inglês e aqui está me sugerindo para alterar o idioma para português do Brasil, mas isso acontece porque eu não estou logado. Aqui no topo superior direito da tela, vocês podem ver que eu não estou logada. Assim que eu fizer o login, as minhas preferências de idioma serão ajustadas. Então vamos lá, vamos clicar em login. E pronto. Vocês podem ver que estão logados quando o nome de usuário de vocês aparece aqui no topo superior direito da tela. E vejam que a minha opção de idioma já foi alterada para português do Brasil. Então hoje nós vamos aprender a fazer um upload de arquivo, um carregamento de arquivo. Vocês podem fazer esse carregamento aqui por esse botão no topo superior direito da página ou por esse menu do lado esquerdo da página, enviar arquivo, ok? Vamos começar então por aqui. Essa página que abriu para mim é diferente da que abre para vocês. Para vocês abre esta página, ok? Que é uma cartilha que traz algumas informações, alguns conselhos sobre como contribuir com a Equimedia Commons. Então vai trazer informações sobre o que deve ser carregado, o que não pode ser carregado. E depois que vocês virem essa cartilha pela primeira vez, vocês podem marcar esta caixinha aqui de ignorar este passo no futuro, que foi o que eu fiz e por isso a gente abriu aqui nessa segunda tela, tá vendo? Aqui nessa linha do tempo aqui dos processos que a gente vai fazer. A minha tela abre nessa segunda caixinha de vocês vai abrir na primeira, ok? Muito bem. Então para a gente fazer esse carregamento é importante que as mídias já estejam disponíveis no meu computador, no drive do meu computador, tá? Não dá para fazer esse carregamento com o conteúdo que está disponível pela internet. Então vamos lá, eu vou selecionar aqui, vou selecionar essa imagem. Vai demorar um tempinho para carregar, quanto maior for o arquivo que você está subindo mais tempo, vai demorar para carregar e quando aparecer essa setinha, esse símbolo verde aqui do lado do arquivo, é porque ele já foi carregado. Então você pode adicionar outros arquivos ou você pode clicar em continuar. Nós vamos clicar em continuar. Aqui você tem que falar sobre os direitos de uso dessa imagem, desse arquivo que você está compartilhando. Então você tem duas opções. Então, eu vou clicar aqui nesta opção, abre esta declaração que é preenchida com o meu nome de usuário, dizendo que eu estou liberando este conteúdo em licença livre. Essa declaração é preenchida automaticamente pelo meu nome de usuário, mas a gente pode alterar esse nome de usuário e colocar nosso nome pessoal, tanto faz. A licença que é inserida automaticamente é a CC BY SA 4.0, que é a mais recomendada a ser usada, mas você pode escolher alguma das outras licenças que são permitidas no Commons, que é a CC BY SA 3.0, CC BY 4.0, CC BY 3.0 ou a Domine Público, que é a CC 0. Então a gente recomenda que vocês sempre fiquem com essa daqui que é a recomendada. Clique em próximo e abrimos essa página, que é uma página para a gente inserir os metodados dessa imagem, né? As informações dessa imagem. Então o título dessa imagem é Editatona Wikipédia e Oswaldo Cruz, porque é uma foto que foi tirada durante um evento realizado em parceria com a Casa de Oswaldo Cruz, na Fiocruz. Temos uma opção de inserir a legenda, né? E essa legenda, ela vem acompanhada com uma declaração de qual idioma ela está escrito. Ela é opcional, tá bom? Nós não vamos inserir agora. E temos uma descrição. Então essa descrição, ela é obrigatória e também vem acompanhada da informação de qual língua que ela está escrita. Então eu vou colocar aqui imagem tirada durante evento realizado na Casa de Oswaldo Cruz. Eu posso inserir uma descrição em outro idioma. Então, por exemplo, eu quero inserir uma descrição em inglês e aí eu posso inserir essa descrição. O mesmo pode ser feito com a legenda, tá? O título da imagem, ele tem apenas em uma língua só. A legenda e a descrição podem ser inseridas em vários idiomas. Em seguida, vamos colocar a data. Como é uma imagem que foi tirada de forma digital, a câmera passa essas informações através do arquivo. Então já foi inserida aqui de forma automática, inclusive a hora que essa imagem foi tirada. Eu vou tirar essa hora, porque essa hora fica um pouco redundante, fica demais, eu acho. E vou deixar, mas você pode... Vou deixar apenas a data, mas você pode inserir essa data de forma manual ou aqui pelo calendário, tá? Então, nesse caso, essa foto foi tirada no dia 1º de agosto de 2023. E aqui nas categorias, eu vou procurar a categoria de... Wikipedia e Oswaldo Cruz, que é a categoria que foi criada para organizar as imagens que foram tiradas nesse evento. Note que aqui embaixo, há opções de inserir outras informações. Então, por exemplo, latitude, longitude, cabeçalho e outras informações que você quiser adicionar, tá? Importante sempre adicionar pelo menos uma categoria à sua imagem, para que ela possa ser recuperada, tá bom? Feito isso, inserir todas as informações que você considera interessantes, basta clicar aqui em publicar arquivo nesse botão azul. Você vai passar por uma última etapa, que é uma etapa de adicionar metadados, que você pode descrever quais itens essa imagem retrata, tá? E aí você coloca o seu cursor aqui e vai digitando aqui os textos relativos a cada um dos objetos que essa imagem retrata. E esses itens vão ser pesquisados no banco de dados do Wikidata, tá bom? Nós podemos pular essa etapa, caso você não queira fazer essa inserção de metadados do Wikidata, nós podemos pular essa etapa e nós vamos fazer isso agora. E pronto, o seu arquivo já está pronto para ser usado. Aqui está o código para inserir dentro de um texto WIC e aqui o link que chega diretamente nesse arquivo. Nós vamos clicar nele para ver como ele abre. Então, aqui está o título da imagem e logo abaixo as informações relativas, né? A descrição, a data, a fonte, quem foi o autor, né? E aqui as informações da licença. Também tem alguns metadados aqui embaixo e a categoria na qual ele se encontra, tá bom? Bom, vamos voltar a outra guia, nesta outra guia e vamos enviar mais arquivos, porque eu quero mostrar para vocês aqui uma outra opção, que é quando a gente vai enviar mais de um arquivo. Então, eu vou selecionar outros arquivos para serem enviados, que vão ser esses dois aqui. Que também são dois arquivos que foram tirados no mesmo evento. Um, dois arquivos de imagens que foram tirados no mesmo evento. Clicar em continuar aqui no botão direito na parte inferior da tela. Novamente, vai abrir essa informação aqui sobre a liberação do conteúdo em licença compatível com Wikimedia Commons, tá? Nós já falamos sobre isso, então vamos passar. Aqui é o que eu queria mostrar para vocês. Quando você tem mais de uma imagem, você pode copiar informações para os uploads seguidos, seguintes, né? Você não precisa inserir as mesmas informações caso essas imagens façam parte de um mesmo conjunto, que é aqui o caso. Então, eu vou clicar aqui, copiar as informações para todos os uploads e vou selecionar quais são as informações que eu quero copiar. Eu quero copiar o título, a legenda, a descrição, eu quero copiar também a data, as categorias. Posso copiar a localização também, se eu quiser, ou outra informação que esteja disponibilizada. Clico em copiar e ele automaticamente completa os campos dos próximos arquivos. Isso é interessante, gente, porque a gente consegue subir até 50 arquivos por vez no Wikimedia Commons através desta ferramenta. Para subir mais arquivos por vez é preciso ter outro tipo de conhecimento. Essa ferramenta permite subir apenas 50 arquivos por vez. Mas 50 arquivos são muitos arquivos, né? Então, ter esta opção de poder copiar pelo menos a data ou as categorias de forma automática já facilita bastante, ainda que você não queira que elas estejam o mesmo título, como é o caso destas imagens aqui. Bom, então nós prosseguimos, clicando em publicar arquivos. Chegamos na etapa de adição de metadados, vamos clicar em pular esta etapa e pronto. E agora eu vou mostrar para vocês uma outra opção que é para enviar arquivos que não são de nossa autoria. Então, nesse caso, eu selecionei aqui um PDF de um artigo, não é uma imagem, né? Mas é um PDF de um artigo que não é de minha autoria, mas está liberado em licença compatível com o Wikimedia Commons. Eu conferi isso, ele está liberado em licença compatível. Então, eu vou fazer o upload dele, vou fazer o carregamento dele no repositório do Wikimedia Commons. Então, eu fiz aqui, selecionei, né? Ele foi carregado, clico em continuar. E quando abre esta imagem, esta tela dos direitos de liberação, eu, ao invés de selecionar que é de minha autoria, eu vou dizer que este arquivo não é de minha autoria. E aqui abre outras opções para preencher. O nome das pessoas que são os autores daquele arquivo, daquela imagem, daquele PDF, daquele livro, daquele conteúdo. E vai pedir que você diga em qual licença aquele conteúdo foi liberado. É importante, quando você estiver subindo um conteúdo que não seja de sua própria autoria, é preciso que no site onde você encontrar esse conteúdo, esteja muito clara a informação de que aquela obra está liberada sob uma dessas cinco opções, aqui tem sete opções de licença, que são as compatíveis com o Wikimedia Commons. Se não há informação clara da liberação desse conteúdo, provavelmente é porque ele não está em licença livre. E se ainda assim você colocar ele aqui sem ter certeza se ele está ou não em licença compatível, ele vai ser deletado do repositório. Tá bom? E pronto! Terminada essa etapa, preenchida aqui a fonte e o nome dos autores e a licença sob a qual aquele conteúdo está liberado, você pode clicar em próximo e vai abrir a mesma janela de descrição do conteúdo, onde você vai ter que inserir o título, a legenda e uma descrição para aquele conteúdo, inserir a data de publicação e as categorias nas quais você vai colocar aquele arquivo e as demais informações que você considerar interessantes. Esse foi o nosso tutorial de carregamento de arquivos para o Commons. Eu espero que vocês tenham tido uma boa experiência, que vocês tenham compreendido. E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, não hesitem de deixar mensagens na página de discussão dessa unidade. E nós do Wikimovimento Brasil estamos sempre à disposição para tirar qualquer dúvida em relação a qualquer um dos projetos Wikimedia. Até a próxima! E aí